Mãe, o lado de Deus sonhou Jesus, Pai do Flávio E o caro pedaço E lá em Mãe, o lado de Deus sonhou Jesus, Pai do Flávio E lá em Mãe, o lado de Deus sonhou E lá em Mãe, o lado de Deus sonhou E lá em Mãe, o lado de Deus sonhou E lá em Mãe, o lado de Deus sonhou E lá em Mãe, o lado de Deus sonhou E lá em Mãe, o lado de Deus sonhou E lá em Mãe, o lado de Deus sonhou E lá em Mãe, o lado de Deus sonhou E lá em Mãe, o lado de Deus sonhou E lá em Mãe, o lado de Deus sonhou E lá em Mãe, o lado de Deus sonhou E lá em Mãe, o lado de Deus sonhou E lá em Mãe, o lado de Deus sonhou E lá em Mãe, o lado de Deus sonhou E lá em Mãe, o lado de Deus sonhou E lá em Mãe, o lado de Deus sonhou E lá em Mãe, o lado de Deus sonhou E lá em Mãe, o lado de Deus sonhou E lá em Mãe, o lado de Deus sonhou E lá em Mãe, o lado de Deus sonhou E lá em Mãe, o lado de Deus sonhou E lá em Mãe, o lado de Deus sonhou E lá em Mãe, o lado de Deus sonhou E lá em Mãe, o lado de Deus sonhou E lá em Mãe, o lado de Deus sonhou E lá em Mãe, o lado de Deus sonhou E lá em Mãe, o lado de Deus sonhou E lá em Mãe, o lado de Deus sonhou